Os sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça para muitos brilharão como estrelas para sempre. Oremos, Senhor nosso Deus, que vos dignastes e preguinastes Santo Antônio de ensinamentos celestes. Senhor, instruí-me pelo Cristo Mestre, aqueles que alimentarem com o Cristo Pão da Vida, para que, na celebração da festa de Santo Antônio, aprendam a vossa verdade, aí realizem pela caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém.